O mais novo monociclo da Kingston vai chegar aqui na Electrics ano que vem. E tem tudo! Suspensão, powerpads ajustáveis, os LEDs coloridos, o visor brilhante, saídas USB A e C, pezinho de descanso e, claro, o alto-falante Bluetooth. E pra quem quer um monociclo Aero 16, vai ficar surpreso com o conforto e a facilidade de fazer curvas. A Electrics foi até a feira de eletrônicos de Hong Kong pra conhecer de perto esse que vai ser o irmão mais novo do S19. E olha só, ele tem motor de 2.800 watts e pode chegar até 50 por hora. A bateria é de 1.480 watts hora. E você vai conseguir aí até 130 quilômetros de autonomia. E olha só, mesmo pesando 30 quilos, a condução dele é muito macia e suave. É um dos monociclos mais divertidos que a gente já testou. E a pré-venda do S16 já começou. Pra mais informações, entre em nosso site ou nos envie uma mensagem no WhatsApp.